Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente! Viva, viva! Vem, vem, chau, meu Deus, vamos lá! Vem, vem, chau, meu Deus, vamos lá! Ai, ai! Vem, vem, chau, meu Deus, vamos lá! Vem, vem, chau, meu Deus, vamos lá! Vem, vem, chau, meu Deus, vamos lá! Vem, vem, chau, meu Deus! Vem, vem, chau, meu Deus, vamos lá! 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 Vem, chau, meu Deus! Vem, chau, meu Deus, vamos lá! Vem, chau, meu Deus! Vem, chau, meu Deus, vamos lá! Vem, chau, meu Deus, vamos lá! Vem, chau, meu Deus, vamos lá!